Fala meu querido do YouTube, forte abraço pra tu, como é que tão? Tudo bem? Tranquilo? CP na área trazendo mais um vídeo, episódio de hoje é simplesmente demais. Chegamos na nossa fogueirítica, no grande elevador, tá? E estamos aqui nessa região muito fascinante, que é as ruínas de Zamor. É um lugar muito integrante, muita coisa pra estudar e pesquisar. Não vou pegar tudo, né? Mas tem muita coisa aqui pra explorar. Vamos começar conversando com esse camarada do chapéu invocado. Se você vender esse chapéu, eu vou comprar, estilo Raiden Mortal Kombat. Maravilhoso. Vamos trocar aquela ideia com o querido Vix. Fique em paz. Você está prestes a sacrifiar algo precioso. Apenas para ser um Lorde. Que horrível parecer. Maravilha. Não tem mais nada. Cara, ele tá falando que esse lugar é tenebroso, difícil de enfrentar. É o Capiroto chupando manga. Já tá dizendo ali, dando conselho, se puder voltar, faz favor. Mas nós não voltamos, nós somos destemidos. E aqui, cara, tem muita coisa pra gente explorar, tá? Inclusive dá pra chamar até o querido Vix aqui pra dar aquela força. Essa ave aqui é muito nojenta. Vamos matar ela. Ela costuma dar um pé de galinha, né? Quatro dedos, às vezes dá, né? Item importante aí pra nossa pessoa. Filé de carne. Quase não uso isso. Ali está a grande árvore. Aqui tem mais coisa aqui, ó. Muito louco, hein? Muito louco esse lugar. E aqui, pessoal, tem uns inimigos que é bem forte. Mas, acredito eu que não vai compensar matar eles não, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos descer aqui na escondida, na surdina, sem chamar atenção. Eu tenho a magia aqui, ó. De invisibilidade. E eu vou de baixadinha, assim, ó. Na miúda, eu vou tentar passar ali. Vamos ver se eu consigo passar sem chamar atenção deles. Yes, baby. E aqui nós temos uma mensagem. Será que é um alerta? Baú de tesoura adiante. E que mais? Item precioso adiante. Vamos. Será que eu consigo abrir? Tem armadilha? Tem não. Vamos ver que item é esse. Sino minerador de pedra de forja mais 13. Eu vou mudar desse selo aqui pra, né? Esse é o selo de dedos. Eu vou usar o selo da marca de garra. Por quê? Ele tem mais potencial, ó. Quer ver? Esse tá dando 31. Esse é C, esse. Esse é C também. Esse precisa de 40 de fé. 18 de fé. Né? Esse aqui eu acho que é melhor pra nossa pessoa. Deixa eu ver. 25. 31. Tá? Então eu vou usar esse aqui agora. Eu quase não lanço mais G de fé. Mas. Vamos mudar. Nem sei o que aquele item que é. Deve ser um item importante. Pra missão e etc. E aí eu venho aqui, meu querido. Não vou chamar atenção de ninguém. Eu vou vir de boa. Vou passar aqui na miúda. Caladinho. Como se não houvesse amanhã. Esses caras. Eu não vou enfrentar eles. Porque são. Chato. E tem vários aqui. E pra te matar é daqui pra ali. Ó. Já me viu aqui. Vamos passar aqui na miúda. Usar alta magia de invisibilidade. É isso. Não tem nada pra pegar aqui de interessante. Nós podemos dar prosseguimento à viagem. Aqui em cima tem um mercador. Que a gente vai passar nele daqui a pouquinho. Ó. Essa ave do capiroto aí eu vou ter que matar. Ó. Boa. A vida de mago é nunca é tão. É a classe mais fácil do jogo. Se tu quer um personagem pra ficar feliz. É mago. Esse dia eu teve um camarada que teve a ousadia de falar que mago não presta. Cê é doido. É a melhor classe de todas. Na minha opinião. Tá pessoal. Cada um tem a sua. Eu respeito. Mas pra mim. Mago é mago. Meu querido. Deixa eu ver se tem coisa pra cá. Pra nós explorar. Tem uma ave aqui. Ó. Tem um zébolinha ali. Pedra sombria, tá. As vezes eles dão pedra sombria. Por isso que eu mato eles. Até que aquelas sombras eu não uso não. Mas essa pedra sombria aí é legal. Porque as vezes você quer upar uma arma. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Apenas. É. Não tem nada pra cá. Vamos seguir rumo. Pra cima. Subindo como não se houvesse amanhã. Que beleza, hein. Aqui temos um item. Que item é esse? Borboleta latente. Tem mais uma águia aqui. Eu não vou mexer com ela. E aqui. Nós chegamos. Na. Escadaria do capiroto race. Tá. Essa escadaria aqui. Meu querido. Tu tem que ir devagar. Tá. Eu vou usar a minha magia de invisibilidade. Né. Vou tirar uma print aqui. Lógico. Dessa paisagem vigorosa e bonita. E vou usar a minha magia de invisibilidade aqui. Né. Pra gente tentar passar na facilidade. Então eu vou vir aqui na miúda. Vou tentar matar os caras devagar. Sem muito estresse. Só usando a magia de invisir. Tem um lobo aqui. Não tem lobo não. Não. E aí eu vou usar uma magia nele. Mata dois. Usa mais uma magia de invisibilidade. Isso. Podemos chamar um mímico. Mas não vai ter necessidade não. Tá. E aí a gente vem aqui ó. E mata esse carinha. E ele caiu. Fio da mãe. Caiu aonde? Ah. Mas se morreu. Tinha que me dar alguma coisa. Né. Podia ter me dado mais uma pedrinha. Mas tudo bem. Vou usar aqui a magia de invisibilidade. E vamos de magia cometa. Vamos tentar matar esses caras aqui ó. Acelerar o vídeo. Perfeito. 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 Eu vou vir aqui ó. Vou tentar pegar aquilo ali no backstab. Mas antes. Magia de invisibilidade. Isso. E as muriçocas estão grandes. Estão ficando gigantes. Matar esse camarada aqui no backstab. 1.300 de dano. 1.384 de dano. A espada tá dando. Tá. Vou matar esse aqui também na invisibilidade. Passar um. Recuperar a nossa invisibilidade. Matar esse cidadão aqui também no backstab. Como no Sino Overse Mayan. Matar esse cidadão aqui. O gordão viu. A gente vai tratar o gordão com a devida exuberância. Ele tá meio que enxergando a gente. E não. Beleza. Olha esse gordão hein. Olha esse gordão. Meu querido. O que que é isso? Meu querido. Tu viu essa? Eu vacilei também pessoal. Era pra ter usado a magia com força máxima. Mas tudo bem. Voltar aqui rapidinho. Não precisa matar ele. É só correr viu. Voltar aqui bem rapidinho aqui ó. Mas como eu me lasquei. Eu vou lascar ele também. Tá bom. Vai ter jeito não. Vamos pegar ele aqui de gostoso. Moço pegou longe. Tá muito longe. Maravilha. Vamos lá. Agora sim. Vamos senta. O cara tá aqui na miúda. Você tá doido. Tá de mim capiroto. Beleza. Agora é minha revanche hein. Outra. 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 Mais uma. Ae garoto. Foi passar a boi hein. Isso. Agora nós podemos ir de boa. Pegar nosso cavalinho aqui. Essa flor aqui que não serve pra nada. E vambora. Toma cuidado que deve ter alguns lugares aqui que tem que pular. Esperar a magia aqui. Olha. Temos itens semi-secretos. Cinzas. Quase não uso essas cinzas. E ali nós temos os arqueiros hein. Olha o bicho chato esses arqueiros viu. Lá vem ele ó. Tá vendo. Tem que ficar escondidinho aqui na bagaça. Deixa ele atirar. Vai, 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 vai. Vai que dá, vai que dá, vai que dá. Isso. Vambora. Vambora que aqui não tem nada não hein. Esconde aqui. De trás da... Da parada. Vou ficar enfrentando esse bicho não. Ele demora muito morrer. Sai de mim capiroto. Aqui ó. Mais uma pedra de forja 8 hein. Maravilha. Deixa eu ver se tem item pra cá. Acho que não hein. Deixa eu atirar. É. Pra cá nós temos só a morte. Vambora. Pode ficar aí meu querido. Atirando eu tô indo embora. Deixa eu ver se tem item pra cá. Algodão macio. Não sei pra que serve esse algodão. Nunca usei. Tem um caminhozinho aqui pra cá ó. Isto. Pra aqui. Cadê a fogueira semi-secreta. Tá aqui a fogueira. Aqui em cima tem coisa também ó. Tem um mercador aqui em cima. Tem que dar a volta. Então. Let's bora. Estamos muito bem pessoal. Tá ruim não. Vamos tocar aqui. Vamos sentar na fogueirita. Beleza. Beleza. Aí nós vamos dar prosseguimento pra esse lado. Ó. Tem uns gigantão lá. Nós não vamos enfrentar esse gigantão. Nós vamos dar a volta aqui ó. Vou deixar esses bichos pra lá. Não quero mexida com eles não. São bem difíceis de matar. Demora muito. Esses pequenininhos também vou deixar quieto. Tem uns mocegos ali ó. Não me interessa. Tem mais mocego aqui. Não me interessa. 100%. Cadê o mercador? O aneque não? Pra mim tinha um mercador por aqui. Acho que é rodeando em. Rodeando. É. Ó os gigantes que morreram nesse lugar. Meu papai do céu. Tem que tirar uma print aqui desse lugar. Ficou muito bonito. Chão de bola. Eu tenho que dar uma olhada aqui uma observada pra onde que vai porque tem um caminho ali pra trás. Agora onde é que vai ali meu querido? Só Jesus na causa. Meu papai do céu. Tem item aqui não? Cabana do herói enlouquecido pela guerra hein. Ainda falou o motivo do enlouquecimento da criança. Aqui tem item ó. Essa pedra aqui ela não serve pra te curar. Ela cura o outro. Pedrinha inútil. E aqui tem um lugar de subir ó. Aê. Agora sim. tem caminho aqui pra cima. Vou ver se tem. Tem. Tem estrada aqui ó. Daqui a pouco a gente vai vir. Mas antes de vir aqui. Uh. Me lasquei. Me lasquei. cara. Mas que burrice. Vou voltar aqui e já mostro pra vocês a continuação pessoal. Beleza pessoal. Voltei aqui antes de subir a montanha que dá pra subir por ali. A gente vai descer aqui ó. Boa. E aqui tá o nosso querido Mercadovix. O que é o nome desse mercador aí? Mercador Eremita. Vou vender umas coisas que eu não tô querendo usar que eu não uso né. Né. Por exemplo. Essas facas eu não uso só pra tirar do inventário aqui. Bom. Se você quiser vender também as runas é fácil que você obtenha as almas aqui mais fácil né. Vamos ver o que é que ele tem pra comprar. Tem 3 arcos de runa. Tem 3 né. Chave de pedra. E tem o expand o repertório de produção vou comprar com certeza e vou ter que vender mais coisa porque eu quero comprar todos esses arcos de runa aqui. Tá. Vamos vender mais. Então você pode vender por exemplo aqui ó pra ele essa parada deixa eu ver aqui nessa aqui também e aí eu vou comprar o arco de runa dele esse arco de runa é excelente isso aqui também é excelente tá deixa eu ver é livro de receita missionário 7 deixa eu ver o que esse livro faz livro de receita missionário 7 que que ele faz bolos de rejuvenescedores adquire conhecimento pra produzir os seguintes itens bolos rejuvenescedores esse bolo serve pra que hein sei lá bolos rejuvenescedores alivia acúmulo de praga da morte não usa esse negócio não mas tudo bem que beleza que beleza a fogueira tá aqui embaixo e nós vamos voltar o caminho mas daqui a pouco eu vou usar um arco de runa não agora daqui a pouquinho porque aqui tem chance de morte então pra não perder meu arco de runa eu não vou dar bobeira né pessoal obviamente vamos subir aqui ó tem mais uma coisa pra gente fazer aqui em cima e essa área aqui vai dar acesso a uma ponte bom tá vendo tem essa ponte aqui que vai pra aquele lado tem um boss pra matar ali aqui tem algumas coisas pra gente explorar e aqui vai ter uma caverninha que a gente consegue abrir também não sei se é desse lado eu tenho que dar uma olhada vamos dar uma pesquisada aqui e tem um veinho aqui com as pernas tortas uma pedra de forja sombria nove tá bom pra ser que que é isso e se bobear e se bobear tem uma caverna aqui deixa eu ver que é uma caverna não apareceu vamos ver aqui acho que eu não vou passar aqui enfrentando esses bichos não eu vou com invisibilidade e vambora quero dar uma investigada aqui me parece que aqui não tem nada tem caminho pra ali caminho pra cá cara é gigante extremo rapaz do céu que troço grande árvore menor não estou vendo nada de especial aqui olha que paisagem linda linda e bela maravilhoso hein aqui com certeza deve ter uns inimigos fortes não era bem aqui que eu queria vir mas tem tanto tempo que eu não jogo que eu esqueci olha que lugar bonito olha esse castelo pessoal com certeza tem que tirar uma print nele aqui maravilhoso esse castelo vamos dar uma olhada pra cá eita tem um boss dá pra chamar o mímico eita boss sai de mim capiroto vou enfrentar ele no chão porque que eu vou usar a minha magia bólido nele vou dar uma boleada nele com toda certeza e adeus querido eita bólido que que é isso meu papai do céu o bólido matou ele ia transformar em dois mas a paulada foi tão grande e ainda pegamos uma lâmica uma lágrima de cristal de ceríloa cerúlea maravilhoso uma bolha de lágrima de carmesim que eu não sei pra que que serve esse item ainda tá e temos aqui uma nova ponte vamos ver se tem mais alguma coisa pra aqui cara tinha uma caverninha que eu tinha que passar que ficava aqui bicho agora onde que ela tá só Deus na causa dévore da árvore menor não vejo nada de especial aqui e aqui nós temos a parada aqui do invocação e ali já vemos a fogueira a fogueirita agora onde tá essa caverninha vai ficar pro próximo episódio mais godinho pessoal o lugar bonito viu muito bonito ali embaixo também temos gigantes temos mais chefe bem difícil mesmo ok então pessoal o episódio já tá bom 30 minutos vamos acabar por aqui né agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo próximo episódio nós vamos na saga na saga de cpezito viajando pra esse lado aqui tem dois boss se não me engano pra matar tá vamos ver se a gente mata os dois e temos que encontrar uma caverna sempre secreta também vai ficar pro próximo episódio aí com toda certeza agradecendo vocês se gostou deixa o like se inscrever no canal se não é inscrito até a próxima valeu meu querido e fuu